Oi Brasil, tudo bem? Eric, já estou aqui ao vivo, Eric já tá na área, deixa eu já tentar clicar Eric, deixa eu ver aqui pra convidar o Eric Deixa eu achar o Eric aqui Eric, tá aí? Oi galera Deixa eu ver aqui Aceita aí Eric Olá Oi Eric Tudo bom? Tudo bem? Que prazer te receber aqui Ah, prazer é meu Bom, acho que deu tudo certo, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô com fone aqui que eu ouço melhor e acho que o áudio também fica melhor É isso aí, olha, já vi aí uma galera, aluna lá da pós, já estão se manifestando, vamos aproveitar que a gente tá começando no horário exato, né? Vamos falar um oi com o pessoal, não, não tá atrasada, a gente acabou de entrar ao vivo aqui Débora Débora, Débora aí, Eric Ô, legal Mica entrando Vários alunos Tem mamãe também, acho que é importante a gente lembrar disso também, né Eric? Que a gente vai ter muitos profissionais, mas vamos ter muitas mamães também aí, muitas gravidinhas, mulheres que pretendem engravidar, minhas alunas aí da turma 4, turma 5, turma 2, Bianca É, Eric, eu quero te dizer, seja muito bem-vindo Obrigado, Débora Aqui no Insta, você é um querido e a gente tá sempre junto, né, nos congressos Sim Falando sempre, coincide da gente sempre estar na mesma mesa, né? Sim, muito bom Quis o destino que a gente estivesse sempre junto aí e o Eric é professor da minha pós, materno infantil, junto com a FAP, da nossa pós, materno infantil É, dá um show de aula, é sem dúvidas, sem dúvidas, uma das aulas mais esperadas, fala sobre vegetarianismo, veganismo, nesse período que é delicado, né Eric? Que todo mundo tem tanto receio justamente por ser a fase mais crítica do desenvolvimento humano e o Eric é professor lá Ele também tem um curso, eu vi que aí um monte de gente já falou que é seu aluno, seu curso de avaliação metabólica, enfim Sim Mas eu acho que é a primeira, eu tava pensando hoje, Eric, não sei você, mas eu sou a primeira aula, primeira live que eu tô fazendo esse ano Eu não lembro se eu fiz alguma outra, eu também não tô lembrando Pois é, então a gente tá se encontrando aí pra começar o ano com o pé direito, com as lives e acima de tudo eu acho que é casar a ideia da ciência com a prática clínica, com aquilo que a gente faz com tanta responsabilidade, né? Sim, isso faz uma diferença muito grande, porque ainda mais pelo ferro, né? Que é um nutriente tão importante E que a gente vê muita coisa passando batida, né? Em pessoas que precisariam de um suporte E a pessoa, às vezes, por uma avaliação não correta, inadequada, ela acaba não sendo atendida com relação às necessidades nutricionais E isso dá muita consequência, né? Tanto pra mãe quanto pro bebê, e no pós-parto também, né? E no pós-parto também Então a gente vai fazer assim, gente, ó O Eric é o nosso convidado aqui e ele vai falar pra gente toda a experiência que ele tem sobre a questão do controle, né? Dos exames laboratoriais, metabolismo, enfim Eu acho que assim, o foco, a gente fala gestação por o meu perfil ser materno e infantil Mas isso ultrapassa, né, Eric, o período gestacional Sim É importante em todas as épocas da vida, porque é uma deficiência de ferro Você vai falar sobre isso Às vezes até subclínica, ou às vezes até que não foi bem diagnosticado Traz uma série de consequências, super importante mesmo o assunto E eu vou tentar puxando aqui, trazendo as perguntas dos seguidores E fazendo esses comentários pra essa área também Tentando buscar no materno e infantil E eu já quero começar, vou fazer uma observação e passo a bola pra vocês Fico aqui como Marília Gabriela Eu queria começar só fazendo uma observação Porque assim, eu sou uma apaixonada pelo materno e infantil Justamente, eu falo isso pros meus alunos Justamente porque eu acho muito difícil a gente separar a criança da mãe Sendo que se a gente puder cuidar dessa mulher E aí eu aprendi com a clínica que o ideal é cuidar no preparo pra engravidar E não só quando ela já está grávida, né, Eric Então eu vou ter uma repercussão lá na saúde dessa criança Porque o bebê, especialmente nos primeiros meses Durante toda a gestação, claro, nos primeiros meses Precisa do suporte da reserva da mãe Então eu já começo dizendo isso, assim, pra todo mundo Porque eu quando comecei na nutrição materno e infantil Eu comecei porque eu era apaixonada por criança Depois eu percebi que era mais inteligente cuidar dessa grávida Porque eu tinha uma criança mais tranquila depois E aí eu comecei a entender que muitos casos eu devia cuidar antes Porque essa mulher já vinha preparada pra mim Então eu pensei em você começar falando um pouquinho sobre isso Esse pré-gestacional, né, do ponto de vista do ferro Sim, não, perfeito É uma focação excelente porque, assim, a gente vê muita mulher com carência de ferro Sem um suporte adequado e sem um diagnóstico adequado Então a gente tende a pensar, né, isso é uma ideia errônea Que se a nossa hemoglobina está boa Quer dizer que está tudo certo com ferro Só que a hemoglobina, ela não é o exame pra ver o ferro Ela é o exame que mostra pra gente como é que está o transporte de oxigênio E que é o nutriente mais importante pra nossa vida A gente consegue viver um tempo sem água, sem comida Mas sem respirar, sem oxigênio, 5 minutos a gente morre Isso quer dizer que a hemoglobina vai ser a última coisa que vai abaixar quando falta o ferro Então se eu esperar a hemoglobina abaixar pra dizer que está faltando ferro A gente vai pegar uma pessoa já com estado, às vezes, muito avançado de deficiência Então quando a gente pensa num ajuste de ferro pré-gestacional É muito importante que você já faça a correção E essa correção, ela é muito demorada Então por isso que eu tenho que começar já num momento precoce A gente avalia o ferro basicamente pela ferritina Que é o principal exame A gente conversa um pouco daqui a pouco sobre a ferritina na gestação Estamos falando agora na pré-gestação Já tem estudos mostrando que uma ferritina boa em termos de fadiga É acima de 50 Tem exames que mostram pra gente, pela faixa de referência Que a ferritina vai de 10 a 290 Ou vai de 15 a 155 E quando às vezes a pessoa aparece com uma ferritina dentro da faixa de referência Parece que está tudo bem E às vezes a pessoa está com 20 de ferritina Está com 15 de ferritina E está assim há anos Com a hemoglobina normal Quer dizer, ela não tem anemia Mas já tem um estoque mais baixo E é um estoque entre aspas Porque quando a ferritina baixa A gente já com uma dificuldade de uso do ferro Porque ele já está faltando E daí a gente precisa arrumar esse ferro O que a mulher vai usar na gestação Equivale a mais ou menos 500 a 1.500 miligramas de ferro Isso corresponde a uma ferritina De mais ou menos 60 a 180 Então a gente pode dizer que uma mulher Pra não ter que precisar de um suplemento de ferro em gestação Ela precisaria ter 180 de ferritina Ao começar a gestação E isso a gente não encontra Eu não sei se uma mulher estivesse sem menstruar Suplementando ferro em grande quantidade Há muito tempo Pra chegar nesse nível A gente comumente encontra mulheres com 20 de ferritina As que estão bem, às vezes estão com 40 Então a gente precisa, muitas vezes Trabalhar com essa ferritina baixa Fazer uma reposição desse ferro Pra que ela possa entrar na gestação Já com uma ferritina Pelo menos acima de 50 Que é uma segurança boa que a gente tem E a gente, às vezes, pra levar uma ferritina De 10 pra 50, 60 Pode demorar um ano ou mais E tem mulher que, às vezes, não consegue Porque a perda de sangue é tão intensa Que o ferro é ruim Então a gente acaba tendo esse problema Eu tenho que já fazer Esse investimento bem antes Faz total diferença Uma gestação com ferro bom Exato A gente vê isso E eu tô lendo nos comentários, Eric Já vi várias nutricionistas falando aí Que a gente pega Mulheres com ferritina abaixo de 20 Já no terceiro trimestre E eu falei com você hoje até antes Sobre isso Porque é impressionante Porque no meu consultório também Elas chegam todas com a ferritina muito baixa E aí tem uma série de fatores A menstruação, claro Mulheres que usavam DIL De cobre, por exemplo Que, às vezes, menstruam demais E aí não fazem esse controle Às vezes, antes de engravidar É claro que a alimentação também é importante Toda adequação alimentar é importante Mas é imprescindível Porque isso vai resultar Você imagina A mulher já entra com uma reserva baixa Ela já vai ter aquele período de hemodiluição na gestação E aí você vai falar sobre isso Então se ela já não tem reserva Quando ela chega no segundo trimestre de gestação E às vezes é uma luta muito grande Que a gente nutricionista tem De explicar isso Porque às vezes você explica pra paciente E às vezes o outro profissional fala Não, mas você não está com anemia E aí eu até queria que você falasse agora Quando você for falar da gestação em si É essa questão de vários parâmetros Que a gente avalia Porque hoje a gente está falando do ferro Mas a gente tem que avaliar essa mulher como um todo E às vezes ela está em carência nutricional Mesmo com a hemoglobina ali Dentro do aceitável E ainda assim Alguns aceitam menos Por ela estar grávida Pela história da hemodiluição Então pode uma hemoglobina mais baixa Não tem problema Então eu queria que você Contasse pra gente um pouco Desse cuidado na gestação E como que a gente faz Que momento a gente tem que suplementar ou não Olha, geralmente é assim A gente começa já antes da gestação Se possível Pra começar com uma ferritina boa Acima de 50, né? Aí tem esse problema Porque a mulher engravidou Vai ter um aumento do volume sanguíneo Daí no final da gestação Ainda tem todo o ferro disponibilizado Pra formar o sangue do bebê Massa muscular do bebê Placenta se enche de sangue Então a demanda de ferro é muito grande Daí o ferro Ele vai ter um problema na avaliação Por quê? A ferritina Que é o nosso principal exame pra ver o ferro Então já deixou aqui um ponto, né? Não é o ferro cérebro que a gente vai olhar A gente tem que olhar inicialmente pra ferritina A ferritina é uma proteína de fase aguda Isso significa que toda vez que a gente tem Algum processo inflamatório Ela não quer dizer que tem ferro lá dentro Então isso vale tanto antes Como durante a gestação É muito claro a gente ver Se uma pessoa tem uma dor de garganta Um resfriado Faz o exame pra ver a ferritina nesse período Ela vai estar mais alta do que é de verdade Porque ela vai subir em vigência Do processo infeccioso ou inflamatório E daí o que acontece com a gestante? A gestante inflama Vai subir a proteína C-reativa Vai subir VHS Vai subir fibrinogênio Isso inclusive é importante Na questão da formação do ducto arterioso, né? A gente precisa de uma prostaglandina ali Pra poder formar o Manter o ducto arterioso pérdido Então a gente tem esse agravante Na avaliação da gestante Que geralmente a ferritina Que a gente está olhando Principalmente no decorrer da gestação Ela na realidade é mais baixa Do que ela está aparecendo Porque eu vou ter um aumento Dos níveis de inflamação Então às vezes a gente fala assim Nossa, eu estou com uma ferritina aqui Da gestante de 30 Mas a inflamação está lá em cima Essa ferritina não é 30 Se eu for tirar a inflamação Uma ferritina é de 5 Talvez de 10 De 2 Então a primeira coisa que tem que ver Na hemodiluição A gente vai ter uma hemoglobina mais baixa Então a faixa de referência Que a gente vai tendo aqui No nível de hemoglobina da gestante Ela é diferente da mulher não gestante Isso a gente já tem muito claro isso Mas não é porque a hemoglobina Está dentro da faixa Que o ferro está bom Então eu tenho que avaliar Sempre em conjunto a ferritina E entra sempre, sempre, sempre Na avaliação A proteína ser reativa ultrassensível Toda vez que eu aumento A proteína ser reativa ultrassensível Vai aumentar a ferritina Sem ter ferro lá dentro Então a gente vai ter essa situação A gestante vem com 11.2 de hemoglobina A normal acima de 11 11.2 Uma ferritina de 40 Você fala, nossa, tem ferro Mas a proteína ser reativa está lá em cima Ela está toda inflamada Ela não tem ferro nada ali Então a gente precisa fazer essa intervenção Mesmo nessa condição De uma ferritina às vezes normal ou alta Alta é mais difícil Mas uma ferritina normal Em vigência de inflamação Porque na realidade Ela não está usando o ferro De forma adequada Ela não tem o ferro Para fazer o que ela precisa fazer E daí daqui a pouco Ela começa a ficar anêmica Às vezes com uma ferritina Ainda normal Então isso dificulta muito Essa avaliação na gestante Eu tenho que ter uma noção Desse parâmetro De que a ferritina que eu olho Quando tem a inflamação Ela é na realidade Mais baixa do que eu estou vendo E em relação à homocisteína Você falou da proteína ser reativa Você faz alguma correlação Com os níveis de homocisteína Na gestação também? Então, em relação ao ferro A homocisteína não mexe tanto Nem o fibrinogênio Às vezes a gente já sabe Que eu estou com fibrinogênio nem em cima Mas ela não aumenta a reitina Aumenta a proteína ser reativa Realmente, a que mais aumenta E elevação de enzima hepática Se eu tiver aumento de PGP também Vai aumentar O que acontece na estetose hepática A gente vê isso bem comumente Que o indifíduo com gordura no fígado Tem ferritina mais alta Não é que ele tem mais ferro Ele está com o ferro deslocado Teve um aumento da produção da proteína Ferritina Porque a ferritina é uma proteína Que guarda É uma proteína que dentro dela A gente guarda o ferro Então eu aumento a proteína Mas não quer dizer que tem ferro lá dentro E uma coisa interessante que você falou aí Sobre a inflamação e o aumento da ferritina É que é muito interessante Às vezes eu vejo isso na pediatria Porque a mãe vai dosar o exame da criança E aí alguns pediatras Têm aqueles marcos Com um ano Um ano e pouco Eu vou colher os exames Ou às vezes com dois A cada criança E aí a conduta de cada um Mas é muito interessante Porque eu pego às vezes As crianças que chegam Com a ferritina altíssima De 350 E a criança E aí eu sempre pergunto pra mãe Ela não estava saindo de uma gripe De uma infecção Ah, estava Ela ficou com duas semanas de febre Enfim, tratou Tomou antibiótico E logo em seguida Colheu o exame E a ferritina vem alta Isso a gente vê na prática clínica O pediatria é muito fácil de observar Porque você sabe Que a criança estava doente E a ferritina vem logo alta depois E aí com o tempo Ela vai voltando Isso é muito comum Ainda mais pelo fato De que a gente às vezes Tenta não ficar picando a criança Então foi pro pronto-socorro Foi pra uma situação Que precisa fazer um exame A gente aproveita e faz tudo Exatamente Fazem chequeado Checar pro momento errado É muito comum É muito comum Então a gente Precisa ficar atento justamente A essa questão de inflamação sempre Nunca se avalia a ferritina Sem avaliar a inflamação junto Que vai ser É assim A gente vai fazer um diagnóstico Faltando um pedaço desse diagnóstico Então isso é bem importante Exatamente E eu também queria comentar Você me mandou um artigo Que saiu em abril agora De 2019 Falando sobre a questão Do estoque baixo Da ferritina Baixa E da fadiga crônica Isso não falando só Da gestação Mas do idoso Das pessoas em geral E aí eu fiquei Associando com as minhas mulheres Que chegam Porque eu tenho pacientes Que chegam com 8 de ferritina No postório 8, 11, 15 Eu já vi muitas vezes Muitas vezes Chega ou é levada, né? Arrastada Exatamente Sem energia nenhuma Tem energia nenhuma E aí Muitas vezes A gente também ouve Essa questão Não, mas olha E aí eu tô falando Até já pegando Essa mulher grávida Ela chega gestante Com a ferritina de 8 Eu já fico De olho Querendo saber Enfim Aí ela Às vezes tá no início da gestação Porque já vem De uma ferritina baixa É muito comum Eu tenho uma paciente Até recente Que ela teve Uma gestação Seguida de um aborto Que ela tinha Tido E nesse aborto Ela teve um sangramento Ela chegou a internar Por uma hemorragia Não foi reposto ferro E uma questão De 3, 4 meses depois Ela engravidou Então ela já engravidou Com uma ferritina de 11 Sim E aí A fala dela era Não, mas Eu fui orientada Que eu não preciso suplementar Porque no polivitamínico Tem ferro Mas a gente sabe Que a quantidade de ferro No polivitamínico Que a grávida toma É uma quantidade íntima Não vai repor Para uma pessoa Que esteja anêmica Ou mesmo com a reserva baixa Né, Érica? Sim Isso é um problema mesmo Porque assim Além da questão Do polivitamínico Não ter uma quantidade Muito alta Ela está no momento De gasto de ferro Ela está usando O ferro que está chegando Então por mais Que você dê bastante Ela está gastando demais Então às vezes A dose que a gente precisa É uma dose muito alta Por isso que a gente já começa Numa gestação Com o estoque de ferro bom Dá menos trabalho Durante a gestação Geralmente a gente tem Que suplementar A gestação inteirinha Porque vai gastando Durante a gestação Agora você imagina Essa situação Que a pessoa Ela chega grávida Com Ou com anemia Ou com uma ferritina Que está acabada Corrigir isso com a alimentação É impossível Não tem como E a dose de ferro Muitas vezes é uma dose Muito alta Só para a gente ter uma ideia Até para a gente ter uma Correlação com a alimentação Que a gente quer Corrigir com a alimentação Algo que nem sempre dá 50 miligramas de ferro Grande parte dos suplementos Tem 30 Até 60 miligramas 50 miligramas de ferro Equivale a 1 quilo de fígado Ou 2,5 quilos de filé mignon Esse é o teor que teria Nesses produtos Se a gente quisesse Chegar numa quantidade De 50 miligramas Que não é suficiente Para corrigir uma anemia Na gestante Então na gestante Muitas vezes A gente tem que chegar Em 150 miligramas Às vezes até em 200 Se a gente quiser Tentar trabalhar com anemia Por via oral Na suplementação de ferro E aí a gente esbarra Também num problema Que é o que o Conselho Federal de Nutricionistas Coloca com relação Às doses terapêuticas O upper limit A quantidade máxima Que o nutricionista Pode prescrever Então muitas vezes Nessa situação A gente vai ter que ter Uma parceria com o médico Para prescrever uma dose Mais alta Para poder chegar Nesse ajuste Em algumas situações Mais extremas A gente até pode pensar Na infusão Do ferro na veia Isso que eu ia perguntar Também São situações Mais extremas Em que momento Você Vamos pensar assim Érica De uma forma Eu estou vendo Várias perguntas Aqui Algumas eu estou até Notando Que são muito interessantes Então tem uma Uma mãe que está falando Eu estou grávida de gêmeos Com ferritina de 11 E o meu médico Diz que está normal E ela está grávida de gêmeos Então ela tem um requerimento Muito maior Quando que você pensa Porque assim Se a gente for seguir Os guidelines Na obstetrícia Enfim Geralmente se faz Uma suplementação Maior de pé 760mg Talvez A partir do segundo trimestre Isso como forma geral De orientação Para maior Para grande parte Da população Não é considerando Em casos É de forma geral Para gestante De forma geral Se você puder Falar assim Resumidamente Na gestação Quando que você Suplementaria Essa mulher Então desde o início A gravidez toda E vai avaliando De acordo com os exames E a clínica Por que? Aí eu vou só concluir A primeira pergunta Porque eu entrei Em outro assunto E esqueci O que acontece? Quando essa mulher Chega com a ferritina baixa No primeiro trimestre Às vezes é uma mulher Que não está conseguindo Levantar da cama E o que acontece? No início da gravidez Ela já tem Tanta alteração hormonal Essa alteração hormonal Já faz ela ficar Mais cansada Com mais sono Uma sonolência muito forte Enfim E esses sintomas Se confundem Quando na verdade Às vezes essa mulher Nem está com tanta náusea Com tanto enjoo Às vezes pode não ser Uma questão hormonal E ser mais uma questão Realmente de uma Deficiência de ferro Né Eric? E aí ela vai passar Às vezes uma gravidez Arrastada Como você falou Desde o início Empurrando com a barriga Literalmente Por às vezes Uma necessidade de ferro De um mineral Tão importante E isso é bastante comum Porque os sintomas Se confundem realmente Exatamente Então assim Quando a gente Não consegue fazer Um preparo Pré-gestacional Para deixar esse ferro Já bom E a gente encontra Uma situação de início De gestação Com ferro muito baixo A gente tem uma limitação Para o ferro endovenoso Porque a bula Do produto Pede 12 semanas Para poder fazer a infusão Então tem que esperar Três meses ali Passar esse período Para poder fazer uma infusão Com segurança Com a proteção jurídica Da bula E é um período Que às vezes A mulher com mais náusea Tem dificuldade Em tomar um suplemento de ferro Porque o suplemento de ferro Não é nada fácil É um suplemento chato Ele pode dar dor de estômago Náusea e constipação É Que é muito comum também Sim Ou prende ou solta Ou prende ou solta Então a gente tem essa dificuldade Imagina a mulher Nauseada Com carência de ferro Sem conseguir usar o ferro Da gente ficar amarrado Até dar as 12 semanas Para conseguir enfatizar Esse ajuste Então O que a gente vê Que é um problema Mais crítico É quando a mulher Vai chegando Na metade da gestação Em diante Que aí o bebê Vai começar A ganhar mais corpo Mais volume De sangue De massa muscular Uma demanda maior A demanda fica muito maior Então Quando a mulher Não consegue otimizar A ingestão de ferro Não consegue chegar Numa carga De 150 200 miligramas Que geralmente Não consegue A gente pode pensar Na infusão Como uma medida De ajuste do ferro Só que aí tem Algumas questões Na infusão Você quer perguntar Alguma coisa? Não, não A infusão A gente tem Essa vantagem De não passar Pelo intestino Então ela vai Direto pro sangue E ela tem Uma Uma distribuição Quase que imediata Só que a gente Não gosta do ferro Em excesso também Claro Eu aprendi que o ferro Na nutrição É igual o corticoide Na medicina Pode ser maravilhoso Mas pode ser Catastrófico também Pode ser Catastrofico Então o que acontece Eu prefiro Quando vai fazer o ferro Em termos de infusão Fazer uma dose menor Várias vezes Do que uma dose alta De uma vez só Então as vezes A pessoa fala assim Não, vamos fazer uma infusão Já com uma carga enorme Daí o que acontece As vezes aumenta Muito a ferritina E a hemoglobina Não corrige ainda Porque se ela chegou Com tanta Tanta quantidade Que o corpo Simplesmente Pra se proteger De oxidação Ele vai lá E segura esse ferro Então a ferritina Aumenta Mas não resolve A hemoglobina Então eu tendo A fazer isso Mais espaçado Várias infusões Com quantidades menores Fica um pouco Mais fisiológico E a nossa condição Sempre avaliar O nível de inflamação Quanto mais inflamação Mais chance A gente tem Desse ferro Ficar estocado Porque quando a gente Inflama Aumenta uma substância Chamada Epsidina Essa substância Ela foi descoberta Já há um tempo Ela mudou A nossa visão Sobre o metabolismo Do ferro E toda a gente Que está no processo De inflamação A gente absorve Menos ferro Então o intestino Absorve menos E a gente aumenta A ferritina Pra segurar o ferro Pra não deixar O ferro livre demais Então pra eu fazer Uma infusão Na gestante Eu tenho que ter certeza Que ela está precisando Dessa infusão E daí com isso A gente faz Uma intervenção efetiva Mudar muito A vida da gestante A gente vê Que a infusão Bem indicada Assim A qualidade da gestante Fica outra Em termos de Falta de ar De sensação de energia Para as atividades diárias Muda muito mesmo Agora A gente tem Um outro agravante André Que é o seguinte Às vezes chega No final da gestação Vamos dizer Último trimestre A gestante chega Com uma ferritina Lá embaixo 10 de ferritina Esse 10 de ferritina Não é 10 É menos Porque ela está inflamada Então é menos que 10 E ela também chega Com uma falta de B12 Aí é uma situação Muito crítica 170 de B12 170 de B12 Qual é o problema disso? A B12 arruma muito rápido Se eu perceber Uma B12 concentrada Para essa mulher Rapidinho Essa B12 sobe Só que No processo de formação Das células vermelhas Na hematopoese Primeiro entra a B12 Com ácido fólico E depois entra o ferro Isso quer dizer Que a hora que chegar a B12 Eu vou estimular A formação das células vermelhas E eu vou gastar Todo o ferro Que ela já não tem Então quando eu dou a B12 Concentrada Eu pioro o estoque de ferro Então nessa situação Às vezes no final de gestação Você fala Nossa, está um nível aqui Chegou com 80 de B12 Baixíssimo Não tem ferritina E está com anemia Ferritina de 5 E está com anemia Tá, vou fazer uma injeção De B12 Estou com medo Quero fazer uma injeção Ela está com sintomas Já da falta de B12 Quero fazer uma injeção Primeiro eu tenho que usar o ferro Nem que você faça Infusão de ferro primeiro Logo na sequência de B12 Mas se eu fizer uma injeção de B12 Ah, semana que vem Fazer infusão de ferro Aí banco soa tudo Porque a B12 vai chegar Vai estimular a formação de células Vai gastar ferro Que ela não tem Vai mobilizar de outros tecidos Piora a condição clínica Então sempre tem E ela sobe muito rápido Não é B12 Muitas vezes Dependendo da dose Ela se usa 5 mil por dia E ela sobe Rapidamente Sobe Então até vioral A B12 já consegue Por vioral Ser reposta Por vioral subir rápido Isso mesmo Eu estou pensando Mesmo pensando em vioral O Eric Ficou muito claro Você falando Sobre E eu tenho Alguns pacientes Que para mim Eu fico E aí eu volto Para obstetra Lógico Porque a questão endovenosa É uma prescrição médica E torcendo para ele Tomar essa providência Porque às vezes Você sabe Que a paciente Está precisando E a criança Está precisando E aí a gente trabalha Em parceria Sempre a equipe Multiprofissional É o ideal A gente sabe disso E teve uma pergunta Que eu achei interessante Eu anotei aqui Que alguma nutricionista Falou assim Olha Eu queria que o doutor Eric Comentasse Porque muitos obstetras Dizem Que a ferritina Não é um bom parâmetro Para avaliar na gestante Justamente por ela Estar emodiluída Então que ela não serve Como parâmetro Por isso que muitas vezes Aceita-se Que a ferritina Vai estar baixa Na gravidez toda Talvez seja Essa explicação dela Que faz com que a gente Veja tantas mulheres Com a ferritina baixa Sem anemia na gestação E que às vezes É como se fosse Ah não Vai constipar Vai ter muito enjoo Então não tem problema O que você diz sobre isso? Ah não Porque a hemoglobina Vai mesmo estar A ferritina Vai mesmo estar baixa Por causa da emodiluição Ou isso não tem nada a ver Com o parâmetro de avaliação Agora você imagina A gente já tem Uma dificuldade Às vezes De fazer o diagnóstico Do ferro Sem ela estar Emodiluída Às vezes A pessoa está passando Há anos Com o profissional Vendo aquela A ferritina abaixo Não, estou tudo certo É assim mesmo Todo mundo tem isso Desse jeito Daí engravida E a emodiluição Vai mudar muitos parâmetros Muda a hemoglobina Muda o tamanho Da célula O VCM Você imagina Aquela célula Num ambiente Mais aquoso A célula Ela incha Então o tamanho Da célula O VCM Pode aumentar Em até 4 pontos Então a gente sabe Que na falta do ferro A célula vai ficando Pequenininha Mas ela está Imersa em mais líquido Então ela aumenta Um pouco de tamanho Até esse parâmetro A gente perde Então geralmente A gente faz Uma associação Sempre De hemoglobina Ferritina E proteína C reativa A hemodiluição Ela mexe com os parâmetros Mesmo Mas A gente consegue ver Se precisar Em algum momento Associar Até a saturação Da transferrina Ela é um parâmetro Que a gente pode utilizar Na suspeita De uma ferritina Muito alta Que seja de inflamação Aí a saturação Da transferrina Ela entra Como um parâmetro Para a gente avaliar isso Então imagina Isso vai avaliar Inclusive fora da agitação Você tem um paciente Com 300 de ferritina Você fala Poxa Mas será que é tudo isso mesmo? Deve ser a saturação Da transferrina Ela está dentro De uma faixa boa Quer dizer Não é excesso de ferro Isso é inflamação Então você vai ver Muito isso Que com a prática De interpretação Você vai vendo Que essa ferritina Na gestação Por mais que você suplemente Ela não aumenta E geralmente Quando ela aumenta É por inflamação E daí você vê Que quando você corrige bem O ferro Tem gestante Que a hemoglobina De 11 10 Vai para 12,5 Às vezes até para 13 Então a gente vai precisar Fazer a associação Desses elementos Todos em conjunto Para poder chegar No melhor parâmetro De equilíbrio Então a gente não quer Que fique em falta Mas a gente também Não quer que fique em excesso Ficar em excesso Na gestação É só com infusão Com via oral Você pode fazer O que você quiser Que ela não vai ficar em excesso O desconforto do excesso Vai ser a parte Gastrointestinal Mas assim No sangue Como o gastro É muito grande A gente tem Muita tranquilidade De usar uma dose Maior de ferro Geralmente eu sugiro A gestante usar Dentro da tolerância dela O máximo Que ela consegue Isso que eu ia perguntar Da prescrição Via oral Se você poderia Falar sobre isso Você falou bem Da questão da venosa Mas então Via oral Você começa Desde o início Se você observar Já essas alterações Nos exames E sempre Uma dose mínima Que ela tolere Ou máxima até Que ela tolere E vai acompanhando Com todos esses parâmetros Que você falou Sim Porque às vezes Você tem uma gestante Que ela aguenta Tomar uma dose alta De ferro E tem outras Que não aguentam Então a gente Não pode generalizar Temos que começar Com a tolerância Às vezes Quando a pessoa Tem muita intolerância A gente já fala Assim Dose baixa E nunca consegui O que eu peço Para fazer Começa com ferro Em gotas Cada gotinha Tem 2,5 miligramas De ferro Então a gente Vai aumentando Gota a gota Para ela ver Qual é o limite De tolerância dela Porque ela vai ficar Na mão dela Esse controle Do que você pegar Uma cápsula fechada Com 50 Com 100 miligramas E vai aumentando Até ela ver Não, eu consigo chegar nisso Você faz o ferro pelado? Então E aí você faz o ferro pelado Você usa ferro taste free Manipulado O que você prefere? Olha O taste free Eu uso mais para criança Quando tem essa questão Da dificuldade de uso Eu prefiro usar Na forma de cápsula mesmo O ferro Na forma líquida Tem gosto de ferrugem Não é muito gostoso Mas a gente tem hoje Comprimido mastigável A gente tem cápsula São formas Acho que o produto Eu acho mais fácil Mas geralmente E esse que você falou Que faz em gota Para a gestante Esse que você falou Que faz em gota Para a gestante Para ela ir aumentando Você usa qual? Usa o que já existe No mercado? Eu uso de mercado mesmo Tá Esse de mercado mesmo Tipo o Noripurum Por exemplo São São os alimentos Que a gente vai usar Como uma partida Para que ela possa Testar a tolerância dela E eu sugiro Sempre fragmentar a dose Vamos supor Que eu quero usar 120mg de ferro Eu prefiro Fazer 3 cápsulas de 40 Você vai conseguir usar 40 no café da manhã 40 no almoço 40 no jantar Eu vou ter uma chance Menor De causar Um desconforto Gastrointestinal Então acaba sendo Um pouco mais tranquilo E aí eu queria fazer Uma complementação A gente está falando Da suplementação Mas é lógico Em todo esse momento Essa gestante Vai estar sendo avaliada Do ponto de vista Nutricional Em relação ao que ela come Porque também A gente não quer suplementar E essa alimentação Você é pobre Sim E aí tem vários Fatores envolvidos Porque às vezes No início da gestação Ela está com o jogo Ou ela está Com essa moleza Ou está com sinais Por conta da deficiência Mesmo de ferro E aí é uma bola de neve Um problema leva a outro Porque ela não consegue Comer bem Ou já está alterando Já está ficando constipada Por isso mais uma vez O ideal é que ela já Entrasse na gravidez Com níveis adequados Porque facilitaria Toda a nossa vida Na gravidez Mas a gente vai falar Um pouquinho sobre alimentação Tem muita gente Perguntando aí Mas eu queria falar Também sobre Essa questão da constipação Porque isso é uma coisa Que é muito mito Na gestante Então é como se a gente Assim Estou grávida Eu vou ficar constipada E do ponto de vista Nutricional Eu vi muitas pessoas Perguntando aí Tem muitas coisas Que a gente pode fazer Então a gente tem Que avaliar Essa conduta Como que foi conduzida Essa alimentação Dessa mulher Ah, ela precisa Tomar o ferro Mas está constipada Não estou nem falando Sobre a questão do enjoo Enjoo também tem questões Que a gente pode fazer A gente pode fazer ABCs com Gengibre A gente tem Várias dicas Que a gente dá Para a mulher No início da gestação Porque às vezes Ela precisa tomar o ferro E aí a gente Como o Eric falou Você vai fracionando A dose Você vai vendo A alimentação Vê a questão Do consumo Da vitamina C Em relação ao intestino Esse Porque uma coisa É uma mulher Que vai tomar o ferro Ou que está grávida E está constipada E só come massa E farinha branca Outra coisa É uma mulher Que faz isso E que tem uma alimentação Extremamente bem cuidada Come vegetais Ela tem uma alimentação Equilibrada Então a chance Dela responder E com uma constipação É muito menor E aí entra também O uso dos probióticos Porque a gente faz probióticos Nessa gestante Muitas vezes Com uma indicação Muito tranquila Às vezes Desde o início da gestação Depende da história dela Se ela já tomou Ou não Como que ela tolera Enfim Mas é uma opção Que a gente pode fazer E que às vezes Você faz esse outro lado Dando uma força Para esse organismo E não só os probióticos Como as fibras Enfim Que a gente pode usar Na alimentação E fazendo esse controle Esse casadinho O nutricionista O médico O obstetra O ginecologista O nutrólogo Enfim Para poder conduzir Cada caso Sim Essa parceria é fundamental Porque a parte intestinal É bem isso que você falou Ela tende a responder Muito bem Se a gente dá Um volume de fibra Suficiente Para o intestino funcionar Então Exatamente Então a gente vai Sim Então a gente vai Fazendo esse ajuste O Eric Estão perguntando muito Aqui Claro que elas vão Perguntar muito Das vegetarianas Das veganas Até porque Acho que todo mundo Que está aqui Já conhece o Eric O Eric É uma grande referência Nesse assunto Tem livros escritos Ele não vai falar Muito sobre isso Porque não é O foco da live Mas já deixo aqui O recado Para todo mundo Que o Eric Vai falar sobre vegetarianismo Como conduzir A gestão de vegetariano No congresso A gente vai fazer Dois e três de agosto O primeiro congresso Internacional De nutrição materno Em São Paulo Pela Abrama E no final A gente coloca o link Né Eric Aqui Para todo mundo Então a gente vai ter Uma palestra com o Eric Com todos os updates Todas as novidades Do acompanhamento Nutricional e nutrológico Da gestante vegetariana Mas eu queria que você falasse Um pouco Porque existe muito mito Em relação a isso Né Eric Eu entendo E você sempre fala isso Nas suas aulas Que se eu tenho uma gestante Se ela é vegetariana Ou não Eu vou ter o mesmo olhar Óbvio Que tem várias questões Envolvem a vegetariana B12 e tudo mais Mas eu não vou deixar De olhar a mulher Que não é A onívora Por exemplo Porque ela pode ter Carente muito mais Do que aquela que não Do que aquela que é Vegetariana Né Sim O ferro Ele traz esse mito Por conta do ferro M E não M Que a gente aprende Na faculdade E eu costumo dizer Que a gente faz A gente não é bom Na matemática A gente é da biologia Às vezes a gente Peca um pouco na matemática Fugiu das aulas de matemática É Ainda mais se a gente For pensar Por exemplo Que em termos de Biodisponibilidade O ferro M Ele é mais Biodisponível Que o não M Só que eu tenho que ver Quanto que eu ingiro Para saber Quanto que eu absorvo Então geralmente Resumindo é assim A alimentação vegetariana Ela costuma ter Uma quantidade total De ferro mais alta Com uma absorção menor E a dieta unívora Costuma ter Uma quantidade total De ferro mais baixa Com uma ingestão maior Com uma absorção maior Então Tem uma conta que eu faço Que a gente Depois até indico No canal tem tudo isso Para a gente não perder Muito tempo com isso Mas assim Quando você come Uma quantidade De calorias equivalentes De carne e de feijão A absorção final de ferro É praticamente a mesma A carne tem menos ferro E absorve mais O feijão tem mais ferro E absorve menos Então em termos Totais de quantidade Absorvida Dá basicamente A mesma coisa Então os estudos Não mostram Diferença De anemia Em vegetarianos E não vegetarianos Tem estudos Que sugerem Que a gente vai ter Um nível mais baixo De ferritina Em indivíduos vegetarianos Essa redução Ela ainda não é clara Se é por conta De ter menos Inflamação Já que a gente Viu que a inflamação Faz aumentar A ferritina Ou se é uma condição De ter menos Estoque de ferro Mas de qualquer forma A atenção Que a gente precisa ter Ela vai ser igual Para vegetarianos E não vegetarianos E a suplementação E o tratamento Também é igual Então o que a gente Eu gosto sempre de frisar Quando chega Uma gestante vegetariana Que ela está sendo Aterrorizada Pela família Pela obstetra Pelo marido Seja por quem for Que se ela usar Um comprimento de ferro Desse de farmácia Que tem 100mg de ferro Se ela fosse comer Isso com carne Seria 5,5kg de filé mignon Por dia Não tem como Então na reposição O suplemento É o que vai fazer A reposição mesmo Não tem como Comer a carne No sentido de Tentar otimizar esse ferro Porque não vai otimizar E as vezes o pessoal Fala assim Não, mas tem que comer Pelo menos umas duas vezes Por semana Mas por que comer Dois vezes por semana Não vai diluir esse ferro No meio da semana inteira Vai ser menos ainda É É Na verdade Não faz sentido Em termos de suplementação Não vai resolver Não vai repor Não resolve Sim Não vai repor Sim E outra coisa Que eu queria comentar Também, Eric Que tem tudo a ver Com essa área materno infantil É Perfeito A gente sabe que o mundo É real Mas o ideal É que essa mulher JBS Orientada Suplementada E com uma nutrição adequada Alimentos adequados Desde o pré Gestacional Vai passar pela gestação Vai ter Hemodiluição Sim Aí a gente continua Acompanhando E vai se implementar Quando necessário E quando essa criança Nascer Que por volta De seis semanas Eu não sei qual é a sua conduta Mas o que eu tenho lido Geralmente em torno De 45 dias No pós-parto Essa mulher Seja avaliada Outra vez O que tem acontecido muito E no nosso consultório Materno infantil Acontece muito É dessa mulher vir Tomando remédios Para aumentar a produção De leite materno Quando na verdade Ninguém olhou O resultado De exame Dela no pós-parto E aí parece que depois Que o neném nasce Todo mundo esquece a mãe E aí às vezes Ela está tomando Uma medicação Sendo que ela está Com todos os parâmetros Bioquímicos alterados Falando em termos de ferro E tudo mais O próprio TSH Várias questões alteradas Que vão ter reflexo Na produção do leite materno Então como a gente tem mães Aqui também assistindo a live Fala isso para as mamães Para todos os profissionais Essa mulher Por volta de seis semanas Eu queria ouvir a sua conduta Ela tem que ser reavaliada Porque muitas vezes Vai ter impacto No leitamento materno Sim A gente tem uma questão Muito boa do ferro No pós-parto É que assim Até o momento do parto O ferro é um A gente fica ali suando Para arrumar Tem o sangramento no parto Mas depois para Então a gente vai ter A aloquiação Então vai saindo Aquele conteúdo Que estava ali no útero Mas não é um sangue novo Que a gente está perdendo Então Geralmente Do momento Do pós-parto Imediato Até Enquanto a mulher Ela não Não voltou a menstruar É um momento maravilhoso Para corrigir o ferro Porque com o vioral Ele vai direitinho Para o nível baixo Lá para onde a gente quiser Então a gente precisa Planejar esse pós-parto Realmente para ter Uma intervenção Para manter isso De um jeito legal Então tem pacientes Que eu peço exame Com um mês Um pouco mais 45 dias depois do parto Aí depende Como é que eu já estou Acompanhando Porque tem pacientes Que eu já acompanho Há muito tempo Daí já engravida Então a gente já Entende como é que funciona O metabolismo E às vezes eu peço Exame em tempos diferentes Mas esse período Realmente é um período Início de um mês Um mês um pouquinho Pós-parto Ele é muito importante Eu diria que Uma das coisas mais importantes Para a gente ver No pós-parto É o cálcio A avaliação do cálcio É extremamente complexa Na gestação Mas no pós-parto Fica muito legal Da gente ver Então se a gente for pensar É só fazer um parênteses Que nosso foco é o ferro Mas você imagina Que uma mulher Ela na menopausa Vai perder 1 a 3% Da massa óssea por ano Amamentando Perde 1 a 3% Por mês Se a gente deixar O cálcio faltar Nesse período É pior ainda Então a gente tem Essa condição E aí que caramba Você usa nesse pós-parto Para avaliar o cálcio O melhor é o cálcio urinário Urina de 24 horas Por isso que eu ia falar Porque quando você vê sérico Eu não vejo essa resposta Não É sempre urinário Que a gente olha É que todo mundo é normal Sim Se vier normal É para o endócrino Cálcio no sangue Alterou É para o endócrino Alterar Não é para Não é para É sempre para o endócrino Então a gente tem que fazer Essa avaliação em conjunto Mas aí o cálcio É uma outra história A gente conversa Num outro momento A gente faz outra live Já tem gente falando aí Para a gente fazer live Sobre B12 Sobre cálcio E tem muitas coisas Para a gente falar E eu quero falar também Para as pessoas Que o Eric tem um curso É um curso de avaliação Metabólica e nutricional Um curso com duração De 12 meses Né Eric? É esse curso Que é no seu sítio? É A gente fez um curso Que agora é assim Ele é um mês online O outro mês presencial No sítio O sítio fica a 110 km de São Paulo Geralmente as pessoas vão e dormem lá Tem as refeições Tudo lá dentro É uma imersão mesmo Então é legal que a gente fica lá Numa condição de isolamento mesmo Então gostoso que assim A pessoa termina a aula Ela vai jantar Vai Interagir Fazer aquele networking É A pessoa geralmente sai descansado de lá Então a gente Depois eu deixo aí também O foderzinho Do curso A gente vai começar uma turma nova Agora em agosto E uma das coisas importantes Que eu acho Num curso de avaliação de exames É que a gente tem que ter imersão Para discutir os casos Que as pessoas levam Não adianta eu só fazer Uma colocação de dados Ali online Porque eu preciso Pegar os exames das pessoas E fazer interação Com tudo Então a gente usa muito tempo Para treinar isso No dia a dia Então Depois eu deixo um foderzinho aí Tá Quando a gente acabar a live Eu vou colocar aqui também E colocar o arroba Para todo mundo A gente está entrando aqui Na reta final Eu queria ver alguma pergunta Deles aí Para você responder Porque a gente já tem 40 minutos quase de live Sim Já vamos convidar então Para o seu curso Que acontece em 12 meses Já tem vários alunos aqui Dando depoimento De que é transformador Que é incrível Eu sei que é mesmo Convidar quem quer fazer Pós materno infantil Para ir para a nossa pós Na FAP A gente Esse final de ano Ainda deve começar A nossa sexta turma A gente está com a quinta turma Bombando Eric vai dar aula No final de semana que vem Nesse sábado agora É Nesse sábado Vai ser incrível Os alunos estão todos esperando Então Depois a gente coloca O Insta também Coloca tudo para vocês aqui O site E convidar todo mundo Para o congresso Primeiro congresso internacional 2 e 3 de agosto A gente vai divulgar também Vamos ver alguma pergunta aí Eric Para a gente responder Vamos Eu quero dizer que O Glaucio do Nascimento Está aqui na live É uma honra Olha ele falando aí O Dr. Glaucio do Nascimento O Glaucio vai estar no congresso Também Falando sobre ácido fólico Metilfolato A gente tem aí Eric Hoje muita coisa Ah Excesso de ácido fólico Da autismo Mas quanto é Excesso de ácido fólico Sim Qual é Que artigo é esse Que fala É isso mesmo ou não Então o Glaucio vai falar Sobre isso Sobre esse assunto polêmico No congresso O Glaucio Eu vivo trocando ideia Com ele Discutindo o caso clínico Porque ele é um obstetra Que tem essa visão global Essa visão Ele fala que Depois que a nutrição maternifatil Entrou na vida dele Que ele entendeu Que a nutrição maternifatil Todos os casos Ele do consultório Mudaram Porque ele entendeu Glaucio Eu acho que eu estou falando O que você sempre fala Reproduzindo aquilo Ele entendeu O quanto isso é importante Na vida das gestantes dele A suplementação O encaminhamento Para o nutricionista Eu quero deixar Meu beijo para o Glaucio Agradecer ele estar aqui Que é uma honra Divulgou também a live Um querido E todos os pediatras Médicos Nutricionistas Que estão aqui presentes Um monte de gente Mandando um beijo para você A gente vai salvar a live Assim que eu encerrar Eu vou tentar salvar E deixar aqui Por 24 horas A gente divulga E eu vou colocar No meu canal do YouTube Também Depois eu posso te passar Também ele Para você colocar no seu Então entra no meu canal Andréia Tri Que está a partir de amanhã No máximo depois de amanhã A live vai estar salva lá Tem outros lives lá também Com o Sorrentino Enfim E ele está falando aí O Glaucio está falando Sobre Depois que ele começou A levar sério A questão do ferro Na gestação Os casos dele de anemia Diminuíram muito Alguém Você quer selecionar Alguma dúvida Você quer fechar Com alguma pergunta A gente ainda tem uns minutinhos Tem alguma coisa O que você quer falar Da gestação Sim Geralmente sim Porque assim Gasta muito Primeiro trimestre Já vai aumentar o volume Da sanguínea da mulher Mais ou menos 20% Tem a modilição junta Mas tem aumento De células vermelhas também Então o gasto de ferro Então o gasto de ferro É muito grande já Então geralmente As gestantes que eu acompanho Eu vou direto com o ferro Eu não paro Tá Desde o início Desde o início Preferência antes do início Tá Sim E outra coisa Alguém perguntou aí Também agora Assim Ah Sempre vai ser preciso O ferro A parte Além do polivitamínico Porque o polivitamínico Tem uma quantidade mínima De ferro ali Mas sempre vai ser necessário Independente do exame Ou só com os exames laboratoriais Vamos dizer que você receba Uma grávida Que não era sua paciente Ela chegou lá pra você Na terceira Quarta semana de gestação Claro que a grávida Gente É assim É até muito mais tranquilo Porque ela vai colher exames Né Ela Pelo menos três vezes Em três momentos na gravidez Ela vai colher exames Do primeiro, segundo, terceiro trimestre Ela tá preocupada A questão Exatamente A questão É o profissional da saúde Solicitar os exames Porque muitas vezes Não se solicita Proteína ser reativa Homocisteína Como você falou aí Então eu acho que isso é Uma questão importante Né, Eric? Mas a pergunta dela É se sempre vai suplementar Ou só avaliando os exames Então Os exames vão Fora o polivitamínico Os exames vão dar Muito mais segurança Pra gente Eu poderia dizer Que na maior parte Das vezes A gente precisa Mais do que Polivitamínico oferece São poucas as situações Que a gente consegue Só com polivitamínico Né Às vezes a mulher Ela já Vamos supor Que ela tava usando Dilmirina por um tempo Tirou Rapidamente engravidou Ela já tinha Uma feitina boa E às vezes a gente consegue Fazer uma manutenção Com nível de ferro Suplementado um pouco menor Às vezes Só com o que o polivitamínico dá Mas Na maior parte Das vezes Eu preciso dar Um extra ali Em paralelo Ou seja A maior parte Precisa sim De uma suplementação De ferro A parte Do polivitamínico Tivemos muitas perguntas Também, Eric Sobre gestantes Bariátrica Sim Então a bariátrica Ela é um caso A parte Né Porque ela ainda Além de tudo Ainda tem a difudagem Na absorção Dependendo do tipo De cirurgia Que ela fez Né Então muitas vezes A infusão Acaba sendo Uma das possibilidades A via oral É sempre importante Porque além de ser A via mais fisiológica Ela é a via Que a gente consegue Dar todo dia um pouco Mesmo que entre pouco Mas tá entrando um pouco Né Agora às vezes Dependendo da cirurgia Que foi feita Se a passagem Pelo duodeno Foi exclusa E se não tem o ácido Pra chegar ali Em contato No estômago A gente vai ter que Fazer às vezes A infusão E aliás Uma coisa interessante A ideia Que eu vou comentar aqui Que eu acabei não falando Quando a gente faz Uma infusão de ferro O corpo fala assim Nossa tem um monte de ferro Pra eu arrumar Então ele fala assim Intestino Você fica quieto aí Não absorve nada Até eu arrumar esse ferro Então após uma infusão De ferro Por 7 a 10 dias Eu não devo oferecer O ferro Via suplementar Pro via oral Piora muito A parte de gastrointestinal Então fez a infusão Dá uma pausa De 10 dias Na via oral do ferro Depois continua Interessante Isso faz muita diferença Tá Eu não sei se você viu Mais alguma pergunta aí Eu queria só Lembrar todo mundo A live a gente está fazendo Sobre o ferro Mas quando a gente Pensa em gestação Não é só o ferro Que a gente avalia Principalmente porque A gente tem Mulheres graves Que estão participando Às vezes não são médicas Nem nutres Enfim Existem muitos No tempo Durante toda a gestação O Eric falou do ferro O Eric falou do cálcio Mas é muito importante A gente avaliar A vitamina D Então o ideal É que essa mulher Preparasse Na minha Após-utilização Em nutrição maternitativa A gente vê Desde o preparo Do corpo Para engravidar Justamente por quê? Porque a gente tem que Do mesmo sorte Que a gente avalia O ferro Antes A gente avalia A vitamina D A gente avalia Uma série Da B12 E uma série De outros Parâmetros Para que ela entre Na gravidez Então o cálcio O ferro O magnésio Como algumas pessoas Falaram aí O magnésio Extremamente importante Durante toda a gestação É A vitamina D Que hoje tem muitas Pessoas com deficiência Tudo isso A gente vai avaliando Desde o pré-gestacional Complexo B Enfim Uma série de coisas E parâmetros Que a gente tem que avaliar A gravidez toda Mas a gente escolheu Falar do ferro Até por ser muito comum Talvez seja o nutriente Mais comum De forma geral Até como medidas De saúde pública Saúde coletiva Enfim É uma questão Que precisa ser vista Com muita seriedade Muitas mulheres A gente sabe Que deficiência de ferro Na gestação Pode levar Uma série de questões Para o bebê E o desenvolvimento Do bebê também Sim Inclusive a depressão Pós-parto Sim Perigo tão difícil Da vida da mulher Porque ela lê no manual Que a criança dorme 17 horas por dia E o dela grita A noite toda É Então Muito importante Você falar isso Éric Porque tem alguns estudos Que mostram Foi-se o tempo Fala como a minha avó Dizia Foi-se o tempo Que a gente dizia Assim Olha Tudo que a gente precisa A natureza dá Gente Na gestação A gente precisa Se alimentar Do que a natureza dá Porém Existe Uma necessidade maior De inúmeros nutrientes Na gestação Que não adianta Como o próprio Ômega 3 O DH Que não adianta Você ir lá Comer o tubarão A tardinha Que você não vai Alcançar a recomendação E além do que A gente tem que estender Essa nossa fala Para a questão também De tudo que está acontecendo No ambiente O uso de agrotóxico A própria forma Como a agricultura Vem acontecendo Ao longo de tantos anos Que tem acabado Inclusive com o solo E que às vezes O próprio alimento De hoje Não tem Dependendo da situação Como ele tem sido cultivado Do setor e tudo mais Da região Enfim Do uso de agrotóxicos Ou não É uma série de fatores Que vão diminuir A concentração De certos nutrientes Né, Éric? Então a gente tem que pensar Que essa grávida Tem que ser E aí É tristoso Minha amiga Também vai estar No congresso Nutricionista maravilhosa Ela fala Na gestação Entre nutrição Alimentação E suplementação Fique com os dois Na gestação Você vai precisar Dos dois Para muitos e muitos casos Né? Sim Infelizmente A gente às vezes Não consegue só com comida Né? Alguns nutrientes Deixar tudo equilibrado O ferro É um dos principais Que a gente vê isso É isso aí É, Éric Meu querido Você quer falar Mais alguma coisa? Quer responder alguma Que você leu aí Enquanto eu estava falando Vamos caminhando Para o fim Olha, tem uma moça Desesperada aqui Para falar Tem uma moça aqui Desesperada Para falar sobre Parkinson e constipação Não é o nosso tema Mas a questão Da mobilidade Parte De quanto a gente Movimento o abdômen Ainda mais se a pessoa Estiver acamada ou não E teor de fibra São pontos Que a nutricionista Vai precisar avaliar Isso direitinho Tá? Eu fiquei sensibilizado Porque eu vi aqui Algumas vezes Aparecendo em caixa alta Né? Mas assim O ferro na situação Pode até piorar É o pai dela Eu entendi isso E aí, Éric A gente tem Eu acho que Constipação No paciente acamado Enfim Que seja ou não Mas é muito importante A avaliação da dieta E o uso de probióticos E a gente tem A gente não tem Dados oficiais ainda Mas eu tenho lido Alguns estudos Sobre o Kefir Eu uso o Kefir Estudei o Kefir No meu mestrado No meu doutorado Já tem saído Alguns estudos Com o Kefir Em doenças neurodegenerativas Inclusive eu tenho Uma colega neurologista Fazendo um trabalho Com pacientes Com parto Com uma melhora Cognitiva Enfim Associada Aos benefícios Aí Números benefícios Do Kefir Então eu acho que Tem que procurar Uma nutricionista Para esse paciente É muita medicação Que usa Muitas vezes Acamado A mobilidade Está prejudicada Então eu acho Que o nutricionista Vai ajudar muito Para ela Para poder Avaliar A alimentação E tudo mais Bom, é isso Né, Eric? Sim Suplementar ferro Atrapalha a absorção De outras vitaminas? Eric A última pergunta Suplementar ferro Atrapalha a absorção De outras vitaminas? A porta de entrada Do ferro Via enterócito É pelo transportador De metal De valente Então tudo que é Mais dois Ali na fórmula Já pode atrapalhar Né? Então a gente tem A interferência Com o cálcio Pode ter interferência Até com o zinco Então a gente Quer avaliar tudo isso Em conjunto Mas Mas sim Pode atrapalhar sim É que ele acaba Sendo tão importante E os outros Acabam sendo até mais Secundários Né? Que a gente Acaba Mesmo assim Usando E se for o caso A gente coloca Os outros juntos E aliás Nesse aspecto Uma coisa interessante Que eu não falei Para formar Pode falar Quer complementar? Pode complementar Não, não Pode continuar Não Não, eu ia falar Que do mesmo jeito Que por exemplo A vitamina C Aumenta a absorção Sim Sim E a gente tem Uma coisa interessante Por exemplo O zinco Para formar o M Da hemoglobina Eu preciso do ferro Quando está faltando O ferro Eu uso o zinco Eu tento usar o zinco Como metal Para fazer isso E daí o zinco Abaixa no sangue Daí na hora Que eu ponho o ferro O zinco volta para o sangue Então avaliar o zinco Sem antes avaliar O ferro Corrigir o ferro Eu vou ter um dado Meio enviesado também Então avaliação metabólica Traz isso Eu tenho que ver a interação De todos esses elementos Em conjunto Para saber o que eu estou fazendo Ali, né Exatamente Mas por esse contexto Como todo E sempre de uma forma individual Sim E sempre com uma avaliação Individualizada, né É Avaliando a alimentação E a suplementação De acordo com a realidade Clínica de cada um Eu costumo dizer André Que o protocolo É para aquilo que a gente não enxerga Eu não consigo ver o ômega 3 Não tem exame Para a gente ver o ômega 3 Então eu uso o protocolo Usa tanto ali por dia De DHA Que é uma segurança Que a gente Mas Ferro eu consigo ver B12 eu consigo ver Proteína eu consigo ver Eu consigo ver o cálcio O carboidrato Eu consigo ver Eu consigo ver vários parâmetros Então eu vou personalizar Aquilo que eu posso observar O que eu posso avaliar O que eu não posso Vai no protocolo É isso aí É isso aí É, Eric Muito obrigada Obrigada por estar aqui com a gente A gente vai se encontrar Na pós No final de semana Eu que agradeço Vai ser incrível Mais uma vez A gente vai se encontrar No congresso E eu vou colocar Para todo mundo aqui também A informação e o link Do seu curso Para quem quiser Saber mais sobre esse curso Sobre o seu trabalho Vai estar lá Fica o convite Para todo mundo Conhecer o nosso canal Do YouTube Você tem muita coisa O Eric tem um canal incrível Como que é o seu canal No YouTube, Eric? Meu canal chama Alimentação Sem Carne Tracinho do Dr. Eric Slid Só colocar Alimentação Sem Carne Já sai Tem muitos vídeos Sobre a dieta vegetariana Tem no YouTube E tem uma série low carb Que eu estou mostrando A parte negativa Da low carb também Ok E o meu é Andréia Fritz Então todo mundo Entra lá Tem muitas perguntas Que as mães fazem E que estão respondidas lá E muita gente chegou Depois na live E não conseguiu Saber as perguntas Que já tinham sido respondidas Então entra no meu canal Do YouTube A partir de amanhã Depois que vocês vão pegar Vão poder conseguir assistir A live toda lá E acompanha a gente Nas redes sociais Todo mundo no congresso Já está todo mundo dizendo Eric, a gente bateu Todos os recordes Assim De inscrições no congresso Essa semana Está demais Estou super feliz Ah, que legal E vai ser histórico Né, Eric? Que bom Sim Estaremos lá Para fazer um evento Bem bonito E colocar nosso nome Nessa história Gente, alguém faz Um print aí De mim Do Eric Eric, olha Coraçãozinho Para você Você disse que era Shallow Now Juntos do Shallow Now Gente, por favor Seguidores Mandem para a gente Aí o print Ó Com o direito A foto e tudo Eu espero que vocês Mandem para a gente Depois Para o direct Para a gente poder Conseguir postar aqui Agradecer todo mundo Muito obrigada Vou tentar deixar A live aqui Salva, Eric Vamos fazer história Na nutrição materno Com certeza Doutor Glaucio Nascimento Estamos juntos Eric Glaucio Vitor Sorrentino Cristoso Andréa Friques Alexandra Guiar Uma galera incrível Rogério Rita Vários nutrires Incríveis E vários profissionais Incríveis Fono Psicólogos Vai estar Refleto lá Para todos os profissionais De saúde Porque eu realmente Prego isso A gente tem que se unir A equipe multiprofissional Consegue fazer Muito mais Que uma pessoa sozinha E Brunella já está me mandando Nessa foto aqui Tá, Erika? Já estou vendo aqui Que a galera já está Mandando nossa foto Shallow Now E foi um super prazer Um prazer E muito obrigada Um beijo Tchau, Brasil Boa noite Tchau, pessoal Boa noite A você também Boa noite, Brasil Somos Beijo Tchau